MENSAGEM EXTRAÍDA DE O LIVRO O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO CAPÍTULO 25 Buscai e achareis Itens 1 a 5 Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e a aquele que bata a porta, a abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, Vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Extrato do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11 Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Por quanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas, bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe, já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponho nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, Anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedir à luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir-lhes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que seréis abandonados às vossas próprias forças. e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal sentido das palavras, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á. Allan Kardec E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto